Faltam oito minutos para as duas horas da tarde, eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A gente mostra para você ao vivo toda a programação, a tarde das comissões, o trabalho do plenário, então continue aí com a gente. No momento quem está comigo é o deputado Rogério Correia, primeiro secretário, ele que é do Partido dos Trabalhadores e ele vai falar sobre uma comemoração na próxima semana do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Há toda uma programação prevista com atividade na Assembleia, fora da Assembleia, não é deputado? E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de se marcar essa data, esse Dia Internacional dos Direitos Humanos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado mais uma vez aqui na Assembleia Notícias. Eu que agradeço. Nós vamos ter semana que vem a semana intensa em defesa dos direitos humanos. Um tema que sempre foi importante, mas agora com a vitória do Jair Bolsonaro como presidente, nós precisamos de colocar na pauta os direitos humanos que estão sendo atacados. E tivemos no Brasil uma ditadura militar, não tem como negar isso. E na época da ditadura muita gente foi banida do país, outros foram torturados, muita gente foi assassinada. Então nós tivemos fechamento de sindicatos, de entidades sudantis. Era um momento que não se tinha liberdade alguma. E quando a pessoa, o trabalhador e o povo perde a sua liberdade, ele perde também a condição de lutar. E quando ele perde a condição de lutar, ele perde direitos. Então na época do regime militar, poucos direitos tinham o povo brasileiro. Nós não podemos voltar a isso. E isso é comemorado no mundo inteiro. É o Dia Internacional dos Direitos Humanos que é comemorado no dia 10. 10 agora de dezembro. O governo do Estado está fazendo uma amostra dos direitos humanos que vai ser feita na sede do antigo DOPS. O DOPS, que é aquele que agora era o DOSP, na Afonso Pena, era lugar de prisão e de tortura. Muitos foram torturados lá. Eu mesmo ainda na década de 80, nas greves gerais da CUT, tive detido lá por três vezes consecutivas por causa de greve geral. Ali era um lugar onde as pessoas eram cadastradas e enquadradas na Lei de Segurança Nacional como se fossem criminosos que lutavam por direitos. Então nós fazíamos greve geral por direitos, por liberdade e ainda éramos presos. E tudo se dava no DOPS aqui em Belo Horizonte. E nós conseguimos aprovar um prédio de lei, que foi de minha autoria, durante o governo Itamar Franco. Foi o primeiro meu mandato aqui. E o Itamar Franco sancionou, colocando a sede do DOPS para se transformar no Memorial de Direitos Humanos. Lei aqui da Assembleia Legislativa, repito, sancionada pelo Itamar Franco de minha autoria. E agora o governador Fernando Pimentel finalmente está transformando o DOPS no Memorial de Direitos Humanos. Então é lá que nós vamos fazer essas comemorações. Vai ter uma amostra, inclusive, na semana que vem. A comemoração vai do dia 10 a 14, não é isso? Do dia 10 a 14. Depois o pessoal pode se interar, na própria Assembleia Legislativa tem o cronograma. Mas são várias exposições, filmes, palestras, feira de economia solidária que vai ter lá, vídeos mostrando como é que era a resistência das mulheres à ditadura. Muita coisa boa, muito filme interessante. O pessoal pode acompanhar do dia 10 ao dia 14. E a Assembleia apoia as atividades, não é isso? Aqui, inclusive, está prevista também uma reunião durante a semana de comemoração. Lá vai se iniciar, na segunda-feira, uma exposição sobre direitos humanos, 8 horas da manhã. E à noite vai ser a abertura, que vai ser entregue um prêmio de direitos humanos em 2018. À tarde, nós vamos fazer aqui na Assembleia, na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Cristiano Silveira, um requerimento de minha autoria para nós falarmos deste Dia Internacional de Direitos Humanos. E também vamos fazer o lançamento aqui da campanha Lula Livre. No nosso entendimento, Lula é um preso político já atingido pela ausência de liberdade agora. E isso nós queremos também deixar bastante claro e fazer esse debate aqui na Assembleia Legislativa. Então, estão todos convidados a estar na Assembleia Legislativa também às 14 horas, tanto para conhecer essa luta pelos direitos humanos, quanto também a luta por Lula Livre, que nós vamos estabelecer com muita garra e vontade a partir de agora. E vai haver uma visita também, deputado? Ontem eu conversei com o deputado Cristiano Silveira, ele teria me dito algo sobre isso. Na sexta-feira, também foi aprovada uma visita da Comissão de Direitos Humanos, lá no DOPS, antiga Céu do DOPS, hoje, Memorial Direitos Humanos. Onde vão ocorrer as atividades todas. Então, estamos chamando o povo mineiro a lutar pelos direitos humanos. É hora, é importante, não podemos permitir autoritarismo. Autoritarismo. Repito que autoritarismo é fim da liberdade e sem liberdade se perde direitos. Isso precisa compreender. Já estão falando em retirar os direitos previdenciários do nosso povo, dos servidores públicos, e vão mexer nos sindicatos. Porque aí tira a liberdade dos sindicatos para poder enfraquecer a luta. Esse é o planejamento que está vindo aí do governo Bolsonaro sendo anunciado, com ministros autoritários e tudo mais. Então, é um momento de resistência. Nós estamos juntos aí na resistência. Eu não vou estar aqui na Assembleia Legislativa ano que vem, vou estar na Câmara Federal, mas nós vamos estar juntos nessa luta aí. E porque é uma área muito ampla, não é, deputado? Ontem eu conversei, eu estava dizendo com o deputado Cristiano Silveira, que preside a Comissão de Direitos Humanos, e direitos humanos é algo muito abrangente. São vários envolvidos aí e várias possibilidades de desrespeito aos direitos humanos, além das que o senhor já citou aí. Ah, vocês mulheres sabem bem disso, não é? As mulheres são muito desrespeitadas, e não adianta dizer que existe igualdade de gênero no Brasil. Não existe. As mulheres recebem menos, a sociedade é machista, as mulheres são vítimas de violência, a maioria em casa, com às vezes maridos, pais, padraços. Então, a mulher, por exemplo, é uma especificidade dessa luta por direitos que nós temos que reforçar. As crianças, por isso tem o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que está sendo atacado por bolsonaristas, que dizem que esse estatuto tem que acabar, porque o lugar de criança que é bandido é na cadeia, e essas coisas que ficam, essas bobagens ficam dizendo, como se o Estatuto da Criança e Adolescente fosse para poucos. Não, para todas as crianças do Brasil. Precisa ser permanecido, precisa avançar, e não ser retirado o direito das crianças. Assim são os idosos, os que sofrem, os que têm algum tipo de sofrimento mental, ou as minorias também, do ponto de vista de deficiência física. Todos esses são de proteção dos direitos humanos. E os direitos humanos em si também, a educação, a saúde, a moradia, a organização, tudo isso é direito humano. Bem abrangente. Deputado, muito obrigada pela entrevista, e a gente acompanha a programação aí na semana que vem. Não é isso? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.